Nem esperaram, foi o play comigo. Cadê o paizinho do cunho? Será que ele já está pedalando? Não choveu. Pessoal gerando energia pro show. Ó o tio João, ó, dançando single ladies! É a minha banda! Yeah, baby, baby, you look around the best one! Que lindo! Ai, que lindo! Caiu, caiu, caiu! Cara, é praticamente Imagine Dragons aqui, tudo de novo. Uau, uau! Caiu! É a aguinha que é servida aqui no show, chicane. Side eye! Bom basta, side eye! Vai, amigo! Ganha aí pra nós! Um querido elezinho. Ele ganhou. Galáctica! É Sandy, é Sandy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O querido voltou. Todos torcendo pra ele. Ô, olá, naa. Nós estamos começando agora. Bom, continue essa hora. Chateada, cacacacá. Parabéns pro aniversariante. Cara, chega amanhã, mas não chega o Coldplay. Ele sabe que o Coldplay gosta. Ele sabe que é gostoso. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe que é com ele. Ele anda desfilando no alto. Álcool ali, deixando todo limpinho Assoprando tudo Cara, é uma bosta mesmo A minha não tá aprendendo direito Mas é isso aí O que está acontecendo ainda? Não tem absolutamente nada Nada Eu quero filmar minha pulseira acendendo Ou não acendendo Filmei uma treta Sem querer tacacatá Sem empurrar Sem empurrar Sem empurrar Tudo bom, chegou depois Sem empurrar Sem empurrar Chegou atrás Que eu fico Tá gravando Curou a Grey que ficava empurrando as Meninas e levou o xingão coletivo Eu querendo filmar A pulseira ligando É o piazinho ali que tava indo O que tá acontecendo, gente? É muito orgulhoso de apresentar Chris Dye, Will e John Pupol Nessa noite Que chique Mas primeiro vamos assistir A uma curta-metragem Sobre como você e seu irmão Estão tornando Eu não aguentava mais esperar Que eles estavam atrasados Já não sentia mais meu braço Já não sentia mais meu braço Cacacá Então por favor Façam muito barulho para Ainda não começou Cara, já tem tanto vídeo aqui Do começo que não começa Agora vai Agora vai Finalmente a César No final filmei o momento Cacacri Deixa o like Assistir o show comigo Tchau 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 Tchau